No tag de volta galera, temos mais uma informação pra vocês agora sobre Matheus Henrique, isso mesmo, vamos falar o que que tá rolando com ele e, antes que eu me esqueça, não deixe de se cadastrar na One Xbet, ganhe muito dinheiro se cadastrando e depositando pelo link que está na descrição, utilize também o código promocional aqui embaixo, que ele te dá aí mais o dobro do valor que vocês depositarem, isso mesmo, depositou 50, ganha mais 50, ou seja, vocês vão ter o dobro do valor que vocês depositarem pra apostar em qualquer time, qualquer jogo, qualquer esporte aí na One Xbet, o melhor e maior casa aí de apostas, maior bookmaker que tem hoje no mercado, que patrocina diversos times e ligas, inclusive o Barcelona né mano, então vai lá, One Xbet, ganhe dinheiro apostando aí em diversos jogos. Então gurizada, a Sassuolo, como a gente já tinha falado, tava querendo demais aí o Matheus Henrique e eles aumentaram a proposta para ter o Matheusinho, isso mesmo, o clube europeu pagaria quase 70 milhões de reais pelo Matheus Henrique, que hoje ele está aí na seleção olímpica, não está fazendo parte do Grêmio por enquanto né, Então o Grêmio está muito, muito, muito próximo aí de acertar a venda do jogador Matheus Henrique para o clube europeu né, o Sassuolo, o Sassuolo da Itália, ele aumentou o valor da proposta para contratar o Matheusinho, que era o seguinte, Era 10 milhões de euros, 10 milhões que eles estavam querendo oferecer, e agora estão oferecendo 11 milhões de euros, cerca aí de 67 milhões de reais, com possibilidade de mais 4 milhões de euros, olha isso cara, mais 4 milhões de euros em bonificações por desempenho, Ou seja, mais 24 milhões de reais, é muito dinheiro, muito, muito dinheiro, o Grêmio então né, receberia 90% do valor aí por essa venda, já que os outros 10% são do São Caetano, olha o Luiz Santo Caetano, São Caetano vai, sei lá véi, vai ir, o São Caetano vai fazer um churrasco lá para os jogadores agora mano, 10% disso tudo cara, você é louco, ai caramba, e segundo jornalista, o italiano Antonio Parrotto, Do portal Tutomercato, ele falou o seguinte, o acordo pelo Matheus Henrique está próximo de ser fechado, o Sassuolo aumentou a oferta e o Grêmio está sim disposto a aceitar, o Tricolor ainda não confirma o negócio, Mas após a goleada aí né, por 3x0, que nossa véi, não estou nem acreditando o que aconteceu, mas a gente goleou vitória por 3x0 lá em Salvador, o Romildo Bolzana, ele falou né, Admitiu que o CEO do clube, o Carlos Amodeu, ele está lá na Itália para tratar dessas negociações, então sim existe essa possibilidade e é muito quente que sim ele deve fechar e deve sair do Grêmio, Matheus Henrique deve sair do Grêmio, então uma reunião entre o dirigente gremista e também a representação, os representantes lá do Sassuolo, vão estar se encontrando com também o intermediário Eduardo Cisnar, não sei se eu falei o nome certo, que seria realizada na quarta-feira, hoje de tarde, dia 28, então o Parroto também falou né, é um nome que agrada muito ao Sassuolo, é visto como um possível substituto aí do Manuel Locatelli, que está a caminho da Juventus, então gurizada, o Grêmio aí vai conseguir se livrar de uma das bombas aí do time né, que estava vindo bem mal, não estava em boas partidas, é um jogador que estava amarrando muito ali no meio de campo, é um jogador que cara, a torcida já estava por aqui, então velho, não ia dar mais certo, não ia dar mais esse match, a gente deu muito tempo, ele dava muito tempo como titular, acho que essa renovação que está acontecendo no Grêmio vai ser muito boa, o Grêmio já deve estar sim anunciando em breve um novo meio campo né, um novo volante, e se tudo der certo, um atacante também, então vamos aguardar que cara, o Grêmio está voltando, graças a Deus mano, graças a Deus velho, nossa velho, eu estava apavorado, apavorado, e parece que a gente está começando a entrar nos trilhos novamente, a gente está entrando nos trilhos novamente, gurizada, em breve vou estar trazendo aí o react tá, do Grêmio Vitória, que eu me atrasei nas edições aqui, mas eu vou tentar trazer hoje até o finalzinho do dia aí, para vocês acompanharem como é que foi, ontem né, durante aí o jogo do Grêmio, como é que eu estava acompanhando ali junto com o meu pai, o que a gente falou, como é que foi as nossas reações aí com essa goleada, fechou? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí